Quando eu te vi Você quis me beijar E o que era eu não sei Acho melhor a gente se entregar Na cama juntos vamos nos envolver Tudo parece tão perdido no ar Quando eu sinto a força do teu prazer É tão gostoso ver você se entregar E aumento o meu desejo de te querer Eu vou fazer de tudo pra te amarrar Pra nunca mais de mim você esquecer Vou confessar eu não quero Ninguém a não ser você Eu juro eu sei E pra ficar ao meu lado Quero alguém assim como você Eu juro eu sei Vou confessar eu não quero Ninguém a não ser você Eu juro eu sei E pra ficar ao meu lado Quero alguém assim como você Eu juro eu sei É um grande prazer receber Ricardinho mais zumbis Quando eu te vi Quando eu te vi Eu não imaginei Que pudesse parar E o que era eu não sei Mas descobri A verdade de vez Você quis me beijar E o que era eu não sei Acho melhor a gente se entregar Acaba juntos vamos nos envolver Tudo parece tão perdido no ar Quando eu sinto a força do teu prazer É tão gostoso ver você se entregar E aumento o meu desejo de te querer Eu vou fazer de tudo pra te amarrar Pra nunca mais de mim você esquecer Vou confessar eu não quero Ninguém a não ser você A não ser você Eu juro eu sei Eu juro eu sei E pra ficar ao meu lado Quero alguém assim como você Eu juro eu sei Valeu meu parceiro Alex Muita sorte e muito sucesso Nessa sua nova caminhada